Não se mexa durante a verificação Olha aqui pra cima Espero que não haja problema Tudo certo, pode ir Basta, bota, abuso de poder Babaquinha, imbecil Você é um monte de merda Relaxa aí, vai Você tem que ver a verificação Vem aqui agora Meu? Não, 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 é roca ouro De todo o seu lado Alguém pode gravar isso aqui? Não, se mexe Você ainda pode se render Será que eu posso? Não tem problema aqui, né? Tudo certo, pode ir E agora? Essa porra tá errada, véi, para Vou te matar, fascista que merda Essa são mais dispensadas É o que eu falei Nem foi de medo Não, 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 não... Não, 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 não O que é isso? 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 O que é isso?